E agora a gente vai falar de um assunto sério, claro que quando minha amiga Lucy Gameri está aqui, bem-vinda, prazer enorme tê-la aqui, sempre uma delícia bater papo. Claro que a gente acaba tratando o assunto de maneira séria, porque você é séria, mas a gente também tem que aliviar algumas coisas, porque quando eu me coloco no lugar como telespectadora, e, poxa vida, o negócio tá difícil, né? Somos bombardeados de informações ruins e isso agride tanto a alma, que é aquilo que a gente falou no VT de abertura do programa. E falar de bullying é algo que agride a alma, não é, Lucy Gameri? Diretamente a alma, Carol. O que você diria pra gente abrir o nosso papo a respeito do bullying? Então, se você já sofreu bullying, tá passando por isso, ou está trazendo bullying pra vida de alguém, para pra pensar. Vamos lá, diga. É, justamente isso que a gente tava comentando ali, o bullying é um monstro moral, né? Ele ataca cruelmente, você vê que a própria palavra bullying, ela é uma palavra inglesa que significa tirano, sarcástico, cruel. Então, você não pode esperar nada de bom daí, né? O que a gente chama atenção é que hoje em dia, além do bullying, né, real, a gente tem o cyberbullying, que é das redes sociais. Menina, isso é terrível. Isso tem devastado, pra você ter uma ideia da gravidade do bullying, atualmente foi feita uma pesquisa, ele é o responsável por mais de 40% do suicídio entre crianças e jovens. Você tá brincando. As pessoas, essa agressão pelas redes sociais, pela internet, tem provocado isso? Tem provocado isso. Gente. E tem chamado muita atenção, principalmente quem trabalha com saúde mental, né? Os riscos, porque, principalmente na questão do cyberbullying, por quê? É aquela historinha que eu já te falei aqui do Anel de Giges, que ele colocava e dava o poder da invisibilidade. E o poder da invisibilidade deixa florescer o quê? O que a pessoa tem de melhor. E o que a pessoa tem de melhor? A maldade. Porque tem pessoas que o melhor dela é a maldade. É onde ela investe a sua potência de uma maneira devastadora. Tem aquela frase, quando eu sou boa, eu sou muito boa, mas quando eu sou, eu sou melhor ainda. Exatamente. Então, as pessoas se servem dessa invisibilidade e falam de você, falam da sua vida, falam dos seus sentimentos com escárnio, com revolta. Você vê que um praticante de bullying, né? Porque a pessoa não faz só com você. Muitas vezes, quem sofre o bullying, acha assim, mas por que comigo? É geral isso. Só que a pessoa que tem o hábito de praticar o bullying, ele faz com você, ele faz com quem ele encontrar e acreditar ser fraco ou de menor valor. Nossa. Moral. Nossa. Então, ele não vai em qualquer um. Ele não vai. Porque a ideia é se sentir melhor, mais forte, mais poderoso. Então, ele não vai em cima de qualquer um. Por isso que o cyberbullying veio com tudo. Porque ali qualquer um pode ser. Porque ninguém se conhece, porque não tem ali o rostinho. Ninguém dá a carinha tapa. Exatamente. No caso, assim, na vida real, tipo, onde a gente encontra bullying, Carol? A gente pensa muito em bullying escolar. É. É uma fase que mais acontece. Porém, não é o único lugar. A gente encontra bullying nas escolas, nas igrejas, nos clubes, nos relacionamentos. Sim. Você deve conhecer alguém... No ambiente de trabalho. Que se relacione com uma pessoa que provoca bullying nela. Ah, você tá gorda. Esse cabelo é desgrenhado. Nossa. E fica colocando os defeitos. O próprio marido, né, no ambiente familiar, os pais, os pais são praticantes de bullying. Como é desse jeito que você vai ficar gorda, que não é uma porca? Porque você não sei o quê. Assim como o inverso também. Você tá muito magra. Nossa. Você tá doente. O que que eles tiram pra te machucar? Mas o que eu ia te perguntar agora, pegando nesse gancho de quem pratica o bullying, O praticante do bullying, ele é considerado uma pessoa má, uma pessoa invejosa, uma pessoa carente ou uma pessoa que não tem o que fazer. Sabe assim? Porque eu fico me perguntando. Não, Carol. Pra quê? Pra quê? É simplesmente pra se sentir melhor? Na maioria dos casos, um praticante de bullying já sofreu bullying. Só que ele aprendeu de uma maneira errada como se defender. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, se você sofreu bullying, você tem suas escolhas. Você tem duas escolhas. Ou eu posso me tornar igual e reverter a minha mágoa, a minha tristeza em cima de alguém. Sim. Ou eu posso fazer de uma maneira diferente, né? Eu posso não querer nem chegar perto daquela situação. Porém, o praticante do bullying, ele é uma pessoa extremamente insegura. Ele é extremamente inseguro. Tá. Ele é extremamente assim, ele tem uma autoestima muito baixa, é por isso que é preciso pisar em alguém pra subir. Entendi. Então, é esse assim o termo. E não é uma coisa recente não, viu? Existe uma palavra bíblica que se chama neflins, significa aquele que faz o outro cair. É justamente... Faz muito tempo, então. Aquele que pratica bullying, isso. Aí uma vez, até eu joguei lá no Face, né? Falei que vim aqui, a gente ia falar disso. Uma pessoa falou assim pra mim, ah, mas, poxa, eu sofri bullying na minha infância e nem por isso fiz um cavalo no pau, um drama. Um drama. Mas acontece o seguinte, nem tudo é pra todo mundo, entendeu? Então, assim, o sofrimento também não é pra todos. Tem gente que se saiba aí de uma história dessa, por quê? Por quê? Porque ela tem uma estrutura emocional criada no ambiente onde ela vive, que não permite a ela ser machucada por isso. Entendi. E tem pessoas que estão ali fragilizadas e que isso acaba com a vida. Mas porque o próprio ambiente familiar propicia isso. Muitas vezes o pai já não acredita naquela criança, já acha ela esquisita, acha ela diferente. Aí o coleguinha faz o bullying na escola, ele quase que avalia aquilo. Ah, mas também? Olha o jeito que você se veste. Mas também é o jeito que você... Entendi. Entendeu? Em casa é a mesma história. A mesma história. Então, o que que diferencia uma pessoa que passa por um bullying? De cabeça erguida, ainda dá risada. Porque tem bruxa e dá risada. Quando te chamam de vassoura, você não ri? Não, tem que rir. Como é que é, né, vassoura? É, é... Ai, sei lá, esquelética. Sei lá, tem um termo aí que escreveram. É uma dica. Muito obrigada. Uma das melhores maneiras de você negligenciar o bullying que fazem com você é rir. É verdade. É rir, primeiro. Porque vai mudar minha vida. Você vai ter raiva de quem tem raiva de você? Você vai se igualar àquela criatura abominável, né? Então você não vai ficar diferente em nenhum ponto. Você tem que ficar indiferente. Indiferente. Tá. Uma historinha que aconteceu uma vez comigo. Eu tava na quinta série, não, quarta pra quinta série, e não sei como na escola descobriram que meu pai era presidiário. Porque meu pai era do movimento revolucionário aí, amigo de um pessoal que não era legal, foi considerado inimigo público, né? Foi preso. Foi preso. Pegou 128 anos de cadeia. Mesmo. É, mas enfim. E descobriram isso na minha escola. Não sei como. Descobriram. Eu lembro que na hora da saída, eu fui apedrejada. Meu Deus. Por quê? Era filha de presidiário, de gente envolvida com, né? Com alguma coisa que não... É, a gente tava acabando de sair da ditadura, né? Então, imagina. Aquilo pra mim... Isso pra mim, isso era o que eu ia te perguntar. É um... Então quem pratica isso também é preconceituoso. É intolerante, né? Intolerante. Intolerante. Não é nem preconceito. É intolerância, né? E aí pra mim foi um caos, é lógico. Imagina, eu tinha 10, 11 anos, eu não tava entendendo o que era aquela maldade. Aí eu adquiri uma postura diferente. Depois daquele dia, porque daí ainda piorou, porque quando eu cheguei em casa ainda apanhei, porque eu apanhei na rua. E o que você fez? Eu reverti o meu comportamento. Eu fiquei rebelde. Eu comecei a falar, antes de apanhar eu vou bater. E aí? O que que eu comecei a fazer? Se igualar. Se igualar a eles. Só que alguma coisa dentro de mim fala, não, pera aí, você, mas não é isso. Não é isso. Não é porque eles fizeram o que você tem que fazer. É óbvio que você tem que amadurecer a ideia. Você tem que entender que ninguém é igual a ninguém. Não é porque eles fizeram o que eu tenho que fazer pra me livrar daquela mágoa, daquela tristeza. Tá. Entendeu? Então você tem que buscar caminhos. Um dos melhores caminhos é você se firmar, é você ter um posicionamento sobre você, uma fidelidade com você. Acreditar. Ninguém abala a sua fidelidade, Carol. Por mais que te chame de magrela, vassoura, disso, você sabe que você está bem com você. Sim. Tá tudo certo. Então assim, cada um tem sua opinião, as pessoas têm direito de ter opiniões. Não dispolas. Então vamos colocar perguntinha na tela e você já conta essa parte. Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Bombando, chegando muitas perguntas, Lucie. Um beijo pra Mayara. Marta? É isso, Marta Mayara. É isso. Beijão pra você. Como agir contra esses ataques via redes sociais? Parece que as pessoas não podem mais ter opinião. Perguntinha da Marta Mayara. Um beijo pra ela. Então, vamos colocar a dúvida dela na tela? Porque é exatamente isso. Olha, como agir contra os ataques, então, nas redes sociais? Porque parece que a gente não pode ter mais opinião. Isso é verdade. A pessoa posta ali na página dela alguma coisa. Uma foto, um vídeo. Aí tem uma legenda, escreve a legenda. E aí, muitas pessoas vão bombardear essa foto. A troco de quê? Porque assim, respeita. Aquela página é da pessoa. Ela põe ali o que ela quiser. Não é isso? Nossa, a gente teve um caso recentemente daquela apresentadora do jornal na Globo. Sim! Você viu aquilo? Da Majô. É isso. É a Majô, maravilhosa. E eu vi a resposta que ela deu e eu fiquei até um pouco entristecida. Porque durante o discurso dela, ela diz assim, já estou acostumada. Falei, gente, não tem que se acostumar com bullying. Não tem que se acostumar com preconceito. Não tem que se acostumar com aversões, a sua forma de pensar, entendeu? Direito a opiniões nós temos. É verdade. Agora nós temos o dever de saber expressá-las. Tem essa. Entendi. Entendeu? Uma diquinha, né? As pessoas expõem demais a vida na rede social. Uma vez que eu exponho, eu estou dando o direito às pessoas de tornar aquilo público. Certo. Então, se você não quer que algo da sua vida se torne um assunto público, não publique. Certo. Eu falo, redes sociais é para se levar na brincadeira. Não é para colocar assuntos assim que vão te machucar, que você sabe que vai causar polêmica. Verdade. Aquilo que você acredita que seja uma coisa séria no sentido de que não vai causar algo mal para alguém. Porque olha como é que é a história. Tem gente que tem uma noção também muito errada do bullying. É. Algumas pessoas pagam para que outros façam bullying. Como assim, Carol? Como assim? É? Ué, quantas vezes você vai nesses... Programas não, nesses espetáculos cômicos, né? Sim. Que a gente fala de stand-up comedy e tal. O que mais rola ali, Carol? Bullying. Bullying. Bullying? Só que não sou eu que falo, é o cara que está falando. E a gente fica dando risada, né? Mas eu dou risada. Eu dou risada, eu sou conivente. Quer dizer, você chega numa festa, aí estão lá falando, contam uma piada de magrela. É. Né? A magrela... Loira magrela ainda. Loira básico. Né? Não pode ser só magrela. Não pode ser loira. Tem que ser loira e burra. Tem que ser loira e burra. Loira, magrela e burra. Porque tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Imagina você que de repente, não estou falando que é o teu caso, mas de repente aquela pessoa está passando por um distúrbio alimentar, está emagrecendo, tem alguma doença. O coração dela... Ela dá uma risadinha amável porque estava ali naquela situação, eram meus amigos falando. Mas a dor que ela sente na alma, ninguém consegue medir. Igual apelidos, aqueles apelidos que a pessoa não quer ter aquele apelido. Então você fala assim, como é que a pessoa faz um monte de campanha, combate ao bullying? Aí de repente vai lá, você paga um ingresso para ver o cara falando que a mãe é gorda, que o pai é perneta, que o outro... É isso aí. Entendeu? O roteiro desses stand-ups como é que ele se baseia nisso. Eu não sou contra comédia. Eu acho que comédia tem que ser inteligente, tem que ser saudável sim. O riso é um dos melhores remédios para a sua alma. Agora, como é que você consegue rir, entendeu? Do escárnio de alguém? Do bullying. Entendeu? Entendi. É quase que eu dizer que a dovo Hitler tinha razão quando ele dizia que a desigualdade de natureza dava direitos à desigualdade na dignidade moral de uma pessoa, então eu considero ela indigno, tá fora. Deus me livre. Tá certo isso? Não. Então, se eu não quero para mim, não quero para o meu filho, por que eu me dou ao despeito de ir assistir um negócio onde é descaradamente lavado aquilo que se fala? Ou mesmo praticar o bullying, ainda que não seja na frente da pessoa, né? Não, mas o bullying geralmente é feito nas costas. Nas costas, é tirar o sarrinho. Mesmo na escola, entendeu? Comentário com outras pessoas. O que um cara que pratica bullying na escola faz? Ele dissemina um comentário maldoso a respeito de você. Olha, aquela menina lá, ela cheira mal. Ela tem um cheiro horrível, tem um cheiro de queijo podre. Ai, que horror. Carol, você não tem ideia do que somos capazes de fazer com o ser humano. Que terrível. A gente olha para a gente e fala, ai, eu estou sim acima da moral, que eu sou isso. Não, é verdade. A gente tem um poder de maldade imensurável, que se você não educa, é aquilo que eu vivo falando, eduque o seu mal. Eduque o seu mal. Eduque o seu mal, porque você é o exemplo do teu filho. Imagina o João aqui do teu lado, de repente passa alguém ali com uma deficiência visual. Você fala, nossa, ah, não vai chegar a lugar nenhum aquele lá que não enxerga. Deus me... O que o João aprende? Você é um exemplo. A maioria dos praticantes de bullying tem exemplos em casa por intolerância. Sim. Eu não sou a favor da palavra tolerância. Eu acho que você não tem que ser tolerante, você tem que ser consciente. Perfeito. Consciente do por que não fazer aquilo. Porque isso, gente, o bullying, ele pode ser fatal. Destrói a vida. Destruir vidas. Vamos responder uma perguntinha que tem a ver com isso. Vamos colocar, a gente tá chegando no finalzinho, vamos concluir respondendo a perguntinha da Sil. Sil, um beijo pra você. O bullying pode desencadear outras doenças como até anorexia, enfim, outros distúrbios até alimentares, Lucie Gamero? Com certeza. Ele pode desencadear tudo, né? Pode. Porque se chama pessoa de goda, ela fala, então, ela pode se tornar uma pessoa anorexia. Ela pode não só desencadear um distúrbio alimentar, não só de anorexia, de obesidade, porque ela pode passar a comer mesmo, né? Ela pode desencadear um desvio de comportamento, que nem eu te falei. Se eu bobeasse hoje, eu poderia, sei lá, ser uma agressora em potencial, entendeu? Porque isso mexe muito profundamente com os sentimentos que você tem, assim, na mais santa pureza, vai? Você fala, poxa, é uma fase de idade muito complicada. Não, você fala assim, eu tô lá no meu canto, o que que essa pessoa tá vindo? Poxa vida, não paga, o que eu falo? Não paga as minhas contas, não tem nada a ver. Por que que tá agrido dessa maneira? Não, mas é o que eu te falei, uma das diquinhas, né, pra você se livrar disso. Primeiro, coloque na sua cabeça que não é você o problema. É com todo mundo. Ele faria e fará bullying com qualquer pessoa que ele acreditar ser diferente. Entendi. E eles vão atrás de quem? De pessoas mais solitárias, mais quietas, mais frágeis, entendeu? Ele não vai medir força com ninguém, entendeu? Então, por que que você não dá tanta bola hoje? Apesar de muitas vezes, eu tenho certeza que às vezes te magoa algum comentário. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você segura a onda por quê? Você já tem uma estrutura emocional fortalecida. Eu bloqueio. Não gosta de mim, tá na minha página pra quê? Gente, eu tô risada. Eu tô risada, entendeu? Não gosta de mim, assiste programa pra quê? Eu tô aqui apresentando? Exatamente. Não é assim, a vida é assim. A gente pode fazer isso. Nós temos esse direito de escolha também. Carol, eu não me autorizo a ceder a um pensamento de bullying, a uma opinião alheia. Eu não me autorizo. Eu acho ridículo, se você se autorizar a aceitar aquilo, você tá perdida. Entendeu? Aí tá o ponto. Então, e quem não consegue, nada como uma terapia. Procure ajuda, não importa. Fala, nossa, mas o bullying, quando eu tinha três anos de idade, está refletindo na sua vida hoje? Procure ajuda, né? Uma boa terapia, uma boa conversa, uma das diquinhas também pra contra o bullying. Conte pra alguém, não fique calado. Se você está sofrendo bullying, conte. Procure um advogado, procure a polícia. Isso, agora? Faça um auê. Os crimes na internet agora são pegos. É, tem que ficar ligado. Mas, ó, o programa tá acabando, mas a gente encerrou muito bem, né? Lucie Gameiro, muito obrigada. E é isso mesmo, ficam todas as dicas de Lucie Gameiro. Manda lá seu site, telefone, tudo, 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 tudo. Ó, dia 29 eu tô fazendo uma palestra lá na Paulina sobre amor, perdão e gratidão. Gratidão, tô no Instagram agora. Tô no Instagram, arroba Lucie Gameiro. Lucie Gameiro. No Face? No Face, Lucie Gameiro com I lá no atitudedeviver.com.br. Telefone, telefone. 583-8535. E ainda lá no YouTube, Lucie Gameiro. Lucie Gameiro, simplesmente feliz. Obrigada pelo carinho, obrigada sempre pela participação de vocês. A gente volta amanhã ao vivo, sexta-feira, pra fechar a semana com chave de ouro. Um beijo, até amanhã. Yes!